entrevista. E está tudo a correr bem como podem ver, temos hoje uma imagem fantástica não há necessidade de se fazer algo está tudo perfeito para recebermos um campeão do mundo, é verdade. Costumamos receber e fazendo com muito gosto aqui os campeões e não fazemos distinção porque somos o programa de rádio e o podcast dos campeões, mas hoje é um orgulho muito grande, como português acima de tudo, é um orgulho grande receber um campeão do mundo e é com muito orgulho que recebo hoje, neste caso o Martim Marques, que é o que, vamos lá aceitou este nosso convite, que tinha que ser feito, obviamente, é com muito orgulho que logo sob a conquista do campeonato do mundo, fiquei logo com vontade de ter o Martim e ele aceitou e está aqui conosco e por isso, sem mais demoras, Martim, uma boa noite para ti obrigado mais uma vez os parabéns, que vais ouvir-nos muitas vezes durante esta conversa, mas eu vou pedir para que as pessoas em casa percebam que tu estiveste na competição a nível mundial da roadtack, a nível de karting mas as pessoas têm que saber que tu fizeste mais provas e ganhaste também campeonatos nacionais durante este ano por isso, Martim, explica-me por tudo antes de mais, em que competições estiveste envolvido neste ano de 2022. Bem-vindo, Martim Boa noite Boa noite, Gonçalo obrigado muito pelo convite que me fez eu fiz o campeonato nacional consegui também ganhar o campeonato fiz o campeonato de roadtacks o micro ganhei o ao geral ganhei só que fui pela micro acho, nas mundiais e consegui ganhar também o campeonato do mundo que foi muito difícil ter ganho porque tínhamos corrido muito mal para a final e isso, mas consegui ganhar Eu vou querer saber esse detalhe Fala-me do campeonato nacional adversários com certeza não te facilitaram a tarefa tu não destacas esse nome, Martim mas com certeza antes de entrarmos especificamente só em roadtacks mas fala-me do campeonato nacional qual foi a prova que de facto foi aquela que para ti que deu mais gosto e como é que tu consideras esta conquista foi de nível de 0 a 10 um nível difícil de 9, 8, 7 explica-me Correu como nós esperávamos porque no início estava a correr bem continuávamos em primeiro mas não estávamos muito confortáveis depois passado mais ou menos 3 corridas comecei ficar mais confortável comecei a ficar mais tanto dos outros e na corrida de Baltar não tinha corrido muito bem no sábado depois eu tinha feito um sétimo um quarto um quinto mas no domingo consegui ganhar não é a final que é ótimo e explica-nos para também quem não conhece que carro ou que cart estiveste a utilizar e quem é que te deu apoio a nível mecânico para depois então sim guardarmos para o fim os agradecimentos mas para percebermos no nacional com que cart a marca e depois também quem é que fez a preparação de um carro campeão eu estive a andar de cart de repúblico de x30 mini e quem me ajudou meteu-me neste esporte foi o meu pai e disse-me que este é um esporte muito lindo e eu também quis vir porque também achei eu creio também como mecânica que me ajudou em tudo nestas 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 corridas muito bem então campeonato nacional está a ganho não vale a pena falarmos mais fala-me agora de Rotax das duas categorias onde estiveste envolvido e porquê nas duas para termos aqui uma ideia mais precisa eu na Rotax estive a dois áreas muito mais fortes principalmente o Manu Miguez e o João Maria só que também saímos confortáveis da última prova em Braga não nos correu como nós esperávamos estávamos em primeiro até uma das últimas voltas fomos ultrapassados para terceiro mas não faz mal pois eu consegui recuperar o primeiro lugar e ficamos em primeiro no final e foi como nós esperávamos também e qual foi a outra categoria dentro da Rotax? fiz micro e fiz a geral que era micro e ganhaste nas duas coisas pronto é isso e no caso concreto dentro dos micro a luta falaste-me aqui de alguns nomes já obrigou um empenho diferente em todas as provas tiveste de aplicar a fundo para conseguir vencer estes adversários tão valorosos? nas últimas corridas mais ou menos nas últimas três estava muito nervoso porque tudo podia acontecer como ter perdido o campeonato ou ter ganho o campeonato mas acho que foi confortável porque na última corrida consegui ganhar e vi que estava ganho e olha ganhei fantástico fico tão contente depois por teres vencido naturalmente estas categorias permitiu-te ter o acesso às finais mundiais sou eu aqui já a presumir foi assim que aconteceu tu vais às finais mundiais porque venceste em Portugal nessa geral ou na tua categoria se calhar não? eu venci à geral e na micro só que o meu o meu cheque foi foi adquirido à micro que é a minha categoria e houve o segundo classificado a mini e que foi pela mini e chegamos muito confortáveis também às finais mundiais e chegaste lá percebi a nível de dificuldades que aí foi tudo decidido num fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve reuniu-se aqui multidão vamos chamar-lhe assim de pilotos de todo o mundo fantásticas imagens que eu vi de facto magníficas no teu caso como é que foi a evolução de todo o fim de semana entraste logo confiante mas os adversários tornaram difícil a tua tarefa e fostes indo progressivamente ou como é que foi como é que foi o teu fim de semana até ser escuroada foi muito difícil não esperava não esperava pensava que ia ser mais fácil no ano passado também fiz mais ou menos assim uma corrida igual e correu bem por acaso mas este ano os pilotos eram muito mais estavam mais evoluídos estavam melhores os pilotos estavam adversários melhores para mim e tornou-se mais perigoso e portanto trouxe outro sabor à conquista e como é que foi feito foi uma ultrapassagem já perto do fim ou tiveste a oportunidade com o tempo de ultrapassar os teus adversários e depois controlar a distância se eles estavam a aproximar e acompanhar aqui naturalmente a tua corrida como é que foi explica-nos lá como é que vences a corrida decisiva e és campeão do mundo eu tive muito rápido todas as corridas segui a minha estratégia que era só ganhar na final cheguei à final e nós partimos é assim o primeiro não correu como nós correu bem por acaso o arranco fui para faltar depois de uma volta e meia estava aí já em terceiro e fui e deixei até ao fim em terceiro quarto segundo depois a faltar duas voltas fui para primeiro e digeri até ao fim e como é que passou essa gestão preocupado com os pneus preocupado com os adversários preocupado contigo também porque o teu coração acredito que começou a palpitar de forma diferente por saberes que poderias alcançar este sonho como é que foi gerir essas últimas voltas foi difícil eu estava muito nervoso porque nas últimas curvas queriam-me ultrapassar por fora por dentro por fora por dentro eu tive que defender até ao fim o meu coração batia muito forte quando eu tinha cortado a linha meta eu saltei do carro tinha que não sei festejar foi muito difícil e depois no fundo parabéns para toda a gente imagino foi isso ainda quando tu estavas sentado no local ou foi só quando saíste é que toda a multidão correu a abraçar-te e dar-te os parabéns quando eu estive a fazer a última volta para sair para a boxe os comissários estavam muitos a bater palmas quase que se atiravam para cima da pista depois quando cheguei à balança fui dar um abraço às pessoas à organização portuguesa e depois quando vi uma mecânica abracei fomos os dois ao chão quer agradecer também aos portugueses que me deram esta confiança toda para ter ganho os finais mundiais foi para ti um descarregar assim que procuras a linha de meta ganhas e já ficaste mais descontraído e pudeste morar como deve ser sim eu tive também outra pessoa que me ajudou muito foi o engenheiro Rito eu o abracei ele chorou muito nunca ouvia chorar assim tanto foi gostei muito da sensação que ele teve comigo abraçamos choramos falamos estávamos muito alegres muito bem eu acredito que sim e na escola como é que foi Martim os teus colegas perceberam se ou tu fizeste de conta como se não fosse nada não disseste nada a ninguém eu cheguei eu cheguei eles começaram todos a saltar cá baixo que eles até viram a minha corrida em direto e até me fizeram uma festa lá e pá isto foi tudo para representar Portugal então fico tão contente também ó Martim e isto traz-te o quê? mais responsabilidade a partir de agora porque percebo que vai haver mudanças nos teus planos já a partir do próximo ano mas por seres campeão do mundo vai-te permitir também a nível internacional fazeres uma outra temporada mais tranquila no próximo ano também a nível internacional ou qual é o prémio basicamente pode-nos explicar eu acho que para o ano vai ser um bocadinho mais difícil porque eu tenho eu vou ter mais ou menos 11 e 12 anos eles vão ter todos 14 13 alguns já a fazer 15 e eles vão dizer foda olha o campeão do mundo não sei o quê vai ser mais difícil são mais pequenos e o prémio foi o quê? afinal foi o dinheiro foi uma taça só e toma lá uma taça e acho campeão do mundo ou pelo contrário vai-te haver um prémio que é atribuído pela Rotax vai-me atribuir um prémio que na gala da FPAG vou ser vou ser elogiado pela FPAG toda pela Rotax por tudo muito bem mas a nível internacional há alguns convites ou há alguns desses olheiros podemos dizer que acompanham estas coisas e que viram em ti muito alento alguém já se começou a meter contigo com o teu pai com quem faz a gestão da tua carreira ou ainda não deste coisas deles muitas equipas quiseram que eu fosse italianas espanholas francesas inglesas tudo jornalistas estrangeiros também quiseram que eu faça uma entrevista foi para uma experiência única foi o seu enrealizado muito bem fico muito contente que assim seja esta é a altura como tínhamos combinado também Matinho deixar os agradecimentos pelo caminho já foste agradecer ao teu pai ao teu mecânico já percebi isso e também portanto a Rito não é que eu ouvi o nome a Rito mas seja assim mais mais pessoas dentro da família ou não dos teus amigos dos patrocinadores venham de lá e se agradecer eu queria agradecer aos patrocinadores mais uma vez ao meu mecânico ele fez um trabalho um trabalho muito bom nós tínhamos saído de uma época do ano passado correu bem mas podia até ganhar um campeonato mas não ganhei queria também agradecer outra vez ao meu pai e à minha família queria agradecer à Câmara de Gaia estou-me a patrocinar estou-me a patrocinar e foi uma coisa que eu nunca tinha pensado em ser patrocinado queria também agradecer ao TACS por me ter vão elogiar na FAPAC mais uma vez queria agradecer também à FAPAC outra vez ao Engenheiro Rito Muito bem e no próximo ano como é que vai ser Martim? portanto o Nacional podemos contar contigo noutra categoria é isso? Sim para o próximo ano vou fazer Nacional Portugal eu não estou a pensar se vou fazer ROTACS ou Espanha vou fazer de Júnior por isso que eu digo que vão ser todos mais velhos do que eu acho que vou ganhar o campeonato confortável também Muito bem gosto dessa confiança muito bem Martim não te vou tomar mais tempo vou-te agradecer a tua mais uma vez simpatia e disponibilidade para estar aqui comigo acho que falámos daquilo que era essencial agora é continuarmos a acompanhar a tua evolução fico mesmo muito satisfeito e ah faltava falar do teu prémio principal fala-me um bocadinho desse teu chapéu porque eu sei que tem uma história de ti desse chapéu eu fui de feiras para o Senegal e eu disse opá vou comprar o chapéu foi para as corridas é o meu amuleto da sorte agora trouxeste esse chapéu do Senegal esse chapéu veio do Senegal sim e antes de ir para as corridas eu fiz uma coisa muito engraçada fiz aqui uma tatuagem na testa fiz aqui outra fiz uma na barriga no feio tomar pesquisa aqui atrás e não descorte bom já percebi que sim e esse chapéu é o que traz então a sorte vou querer vê-lo mais vezes é bom final para ti e para todos nós continuar a acompanhar a tua carreira olha Martim obrigado pela tua mais uma vez e esta boa disposição me ajuda também neste aspecto fazer aqui estas perguntas mas há alguma coisa sem dúvida nenhuma que eu tenho que dizer tenho um orgulho muito grande como português em ter visto a tua vitória dou-te os parabéns fiquei muito orgulhoso mais uma vez te digo e vou querer mais porque essa camisola tem que ser honrada tem que ser trazida outra no próximo ano já com o tamanho maior já não sei o tamanho pequenino mas eu no próximo ano quero uma maior já vou ter que chover mais um bocadinho olha Martim obrigado parabéns e vamos esperar por mais notícias tuas mas para já campeão do mundo é com muito orgulho que te recebi aqui e quero mais já sabes que custa é a primeira vez a partir de agora é bem mais fácil Martim obrigado uma boa notícia obrigado obrigado eu obrigado até breve